Por volta das 23 horas e 30 minutos deste sábado, o corpo de bombeiros foi acionado para combate a um incêndio numa residência localizada na rua Clarice Recalcate, no bairro São João, em Pato Branco. Até mesmo uma motocicleta foi totalmente destruída pelas chamas. No local, a equipe de socorro identificou que o sinistro teria sido criminoso em decorrência de uma briga que havia acontecido momentos antes, com uma pessoa sendo baleada por pelo menos quatro disparos de arma de fogo. Populares informaram os bombeiros para deixarem o local, porque havia risco de serem baleados. Foi neste momento que a polícia militar foi acionada. Corpos de bombeiros nos relataram que alguns indivíduos pediram para que eles se retirassem do local, pois poderiam ser alvejados por disparo de armas de fogo naquele local. Então, a equipe foi até a rua Clarice Recalcate, onde foi informada que aquela residência foi incendiada criminalmente. Um indivíduo havia deslocado até o local para comprar bebida alcoólica. Entretanto, o proprietário da residência negou vender fiado. E essa pessoa que foi até a residência comprar bebida, segundo informações de testemunha, ele teria ido em direção ao proprietário da residência com um facão, ameaçado ele, e para revidar essa injusta agressão, ele teria efetuado, então, alguns disparos de arma de fogo contra esse indivíduo, o qual, segundo ali as informações, foi alvejado com pelo menos quatro disparos de arma de fogo. O autor dos disparos acabou evadindo-se do local, e a vítima foi encaminhada ao Hospital São Lucas, aqui do município de Pato Branco, com lesões consideradas graves. Após a vítima ser encaminhada ao hospital, amigos teriam ateado fogo na motocicleta e na residência do autor dos disparos. O pessoal ali, amigo do indivíduo que foi alvejado, acabou incendiando, ateando fogo na residência do proprietário que estava vendendo bebida, e também em uma motocicleta. A casa ficou parcialmente consumida pelas chamas, que foi apagada posteriormente pela equipe do Corpo de Bombeiros. Legenda Adriana Zanotto